Crianças são expostas a risco de saúde pelas mães em passeios na cidade de Maputo. Trata-se de mães vendedeiras que alegam falta de condições financeiras para deixar seus filhos em lugares seguros. Venho com ela porque as condições não favorecem. Não tenho ninguém para ficar com a criança. Todos trabalham e praticamente se eu deixar a criança, não posso deixar com vizinhos. É que a pessoa que fica com criança também sai de manhã para ir vender. A rotina destas crianças confunde-se com a de suas mães. Em alguns casos, elas passam o dia fora de casa. Acordo às 4 horas, chego aqui por volta das 5 e volto à casa às 12 horas. Eu saio daqui de casa para o mercado às 6, chego aqui no mercado às 7 ou 1. Eu saio de casa às 6 para vir vender e saio daqui às 10 horas. O sociólogo Costa Ivo reconhece que a condição financeira das famílias pode estar por detrás desta situação, mas chama a atenção para os problemas que esta prática pode criar nas crianças. Estamos a falar, por exemplo, do problema de índole de saúde, o problema de saúde, porque elas ficam expostas ao solo. Então, a exposição ao solo pode criar com que haja problemas da pele, o problema da pele. Esta criança que fica ao colo da sua mãe no processo, na medida em que ela vai vendendo, ela pode, de certa forma, também, através da poeira que os vários automóveis vão criando, para ela, vai fazer com que esta criança inale a poeira. E isto pode, de certa forma, criar problemas de saúde. Ivo propõe a legalização de comerciantes informais para permitir que eles exerçam a sua atividade em lugares seguros. Seria importante que os fazedores de políticas públicas pudessem refazer políticas, políticas que pudessem albergar ou puxar, puxar os comerciantes informais ou os comerciantes informais para um sistema meramente formal, de modo também que estes, ao venderem os seus produtos, estejam em lugares condignos. Além do risco de saúde, estas crianças estão expostas a acidentes de viação em caso de despiste.